Perto Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E eu Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te duvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Te louvarei Adorarei Somente a ti Jesus Ai compartilhar Você amou Somente a ti Jesus Jesus Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por que não te amar Te adorar Por que não te adorar Esperar Por que não me espera em ti Pelas almas que ainda não me espera em ti Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por que não te amar Por que não te ama Te adorar Por que não te adorar Esperar Por que não me espera em ti Por que não me espera Por que não me espera Por que não me espera em ti Por que não me espera em ti Estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Meu Deus Meu todo Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplauda o Senhor Da sua vida O Espírito de Deus Está neste lugar O Espírito de Deus Se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está neste lugar O Espírito de Deus Se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus Está aqui Está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente E meu coração Enche minha vida Do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus 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 Se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca-se a mente e o meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim 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 Deus Espírito Move-te em mim Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier noites de Deus E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, que Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Pois Deus é amor e não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé No princípio e ao fim Em todos os seus momentos Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier 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 Yes, Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar A te louvar e glorificar Tenha também teu espírito de paz Amor, o meu coração tem sede Do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confira em vós Confira em vós Refira em tua paz E prepara a luz Levanta-te E com o meu Deus E com o teu escuro Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar E glorificar A te louvar e te amar Pra te louvar, Senhor Lui, meter no céu Pra te louvar, Senhor Sempre ac Perry, não temida No céu A te louvar, Senhor Oração Éramos Dodi arre Ao Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição, quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando a direção Descanso em minha alma e acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não deixe o meu coração Não deixe o ver se é aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu, ó Pai, não deixe o seu silêncio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando, mas é te adorando O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Amém. 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 Se parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou a garacete ir, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A sua hora chegará, há tempo pra tudo. Quem mandou a garacete ir, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou a garacete ir, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, 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 eu vou te honrar. Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do Teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra Te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir E... 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 Nada é igual ao Seu redor Tudo se faz no Seu olhar Todo o universo se formou Todo o universo se formou No Seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu... Tão pequeno e frágil Querendo Sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos Seus Do crente ao ateu Ninguém explica Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto